Olá minha gente, site Portela Online chegando por aqui mais uma vez para dar sequência às entrevistas com os candidatos a vereador eleitos nas eleições 2020 aqui em Internet Portela. Recebo hoje a professora Irineia. Professora Irineia, quero agradecer a tua participação, a tua vinda até aqui ao escritório do site Portela Online. E nesse primeiro momento gostaria que você nos falasse um pouco sobre as eleições 2020, qual a tua visão dos resultados no modo geral nas eleições. Bom dia. Bom dia, Sandro. Primeiramente quero pedir licença para tirar a máscara para nós termos uma melhor comunicação. Ok. Sandro, na verdade eu quero agradecer à comunidade pelos 317 votos que obtive. Para mim foi uma surpresa, eu na verdade não esperava me eleger, porque a gente concorreu com grandes nomes aí da política de Internet Portela. Então, para mim foi uma surpresa muito grande e agradeço a confiança da comunidade em meu nome. Na verdade eu não tive cabos eleitorais, eu tive alguns amigos que me acompanharam, foram 2, 3 amigos que me acompanharam em visitas. E o meu esposo, e eu e o meu esposo praticamente, que fizemos uma campanha. Uma campanha de visitas, apresentando o trabalho já prestado como secretária de educação e também... Qual foi a legislatura, qual o período, qual foi a administração e em qual período que você foi secretária? Eu fui secretária de educação no período de 2017 e 2018. Então, a gente passou fazendo uma conversa em todas as famílias, praticamente foram várias famílias, muitas famílias que nos receberam e sentamos, conversamos, apresentamos nosso trabalho já realizado e também escutamos os anseios da nossa comunidade. E essa foi a minha campanha. Foi uma campanha séria, foi uma campanha humilde, simples e que resultou aí nos 317 votos onde fui eleita com o apoio e a confiança da nossa comunidade. Basicamente, você acredita a tua eleição, a secretaria de educação, essas visitas, exatamente ao que você acredita a tua eleição, a tua proposta de legislatura? A minha proposta, Sandro, foi somente a continuidade do trabalho. Esse trabalho de 12 anos como funcionária pública, como secretária de educação, também fui secretária de assistência social por um período e trabalhei na área da saúde. Então, eu acredito que mais foi, a campanha foi feita em cima desse trabalho já realizado. As nossas propostas foram várias de todas as áreas, né? Então, a gente quer dar continuidade e estar aí representando a nossa comunidade, trabalhando muito para que as coisas aconteçam e venham para o nosso município. Bom, a gente não teve condições de acompanhar toda a votação em todas as urnas, né? Mas a gente sabe muito bem que cada candidato acompanha e verifica onde mais recebeu votação. Você sabe dizer isso para nós? Olha, Sandro, eu acompanhei um pouco e eu tive votação em todas as urnas do município e onde mais eu tive foi dar outro filho e na cidade. Então, foi um trabalho realizado em todas as comunidades e mais eu tive mais votos nessas... Respaldo nesses locais. Respaldo nesses locais, exatamente. Aqui na cidade, você disse que fez em todas as urnas? Isso, em todas as urnas. 317 votos. 317 votos. Mas assim, dos projetos que você apresentou, das tuas iniciativas para os próximos 4 anos, assim como legisladora, além de fiscalizar que esta é a principal obrigação do vereador, há algo mais? Olha, a gente passou conversando e estamos aí preocupados com a nossa agricultura, com o abastecimento da água, em algumas localidades há necessidade disso, estão aí muito, a falta de água na verdade, a falta de água, então isso é preocupante para nós. Também trabalhei e fiz campanha muito na área da educação, juntamente com os meus colegas, os professores, na qual obtive muito apoio e a educação, a gente tem que dar os parabéns para o nosso município. Bom, uma coisa que me despertou a curiosidade agora, claro que daqui a pouco eu não tenho muito, a gente tem que ir atrás de projetos que venham para auxiliar o nosso município. Bom, uma coisa que me despertou a curiosidade agora, claro que daqui a pouco eu não tenho muito a ver, mas a Cristiane Feit, a sessão dela é ainda outro filho. Lá você venceu nas urnas e a Cristiane não tem os dados sobre isso, mas no modo geral, a Cristiane Feit e o João Antônio perderam as eleições. Olha, Sandra, na verdade me impressionou, mas vários fatores, eu acredito que foram vários fatores que levaram isso a acontecer, né? E hoje não dá para a gente dizer se há culpado, se não há, mas sim os fatores, né? Tentar rever quais foram os fatores. E quero também dizer que eu lá na Câmara estarei sim apoiando os projetos que forem melhor para o nosso município. Estarei apoiando a administração, né? Que vai estar aí iniciando um novo trabalho em 2021 e dizer que serei parceira, independente de partido, serei parceira nos projetos que serão viáveis e bons para o nosso município e para as pessoas que aqui residem. Então, eu conto com o apoio também da administração para o desenvolvimento dos projetos que lá estarei desenvolvendo, bem como eu também serei parceira nos projetos que serão bons e viáveis ao nosso município. A gente sabe que oposição tem estilos de oposição. Então, você não vai fazer uma oposição ferrenha, é isso que você está dizendo? Porque tem aquela oposição mais ferrenha, como eu já disse, né? A tua postura vai ser, vamos dizer assim, mais... A minha postura vai ser que tudo que for bom para o nosso município, Sandro, a gente vai ser parceiro para trazer esse trabalho, esses projetos para o nosso município. Então, eu não estou pensando somente no partido ou querendo ser oposição ferrenha, mas o nosso povo precisa, né? E tudo que for para o bem da nossa comunidade, eu serei parceira sim. Uma pergunta que eu não fiz, eu não fiz para o Luiz Claudir, acabei me passando, mas eu queria ter feito para ele e vou fazer para você. Você concordou com a coligação que foi realizada entre MDB, PP e PDT? Olha, a gente fez várias reuniões, né? E no qual a gente teve, sim, um acordo dessa coligação, né? Pensando sempre para o bem do nosso município, eram pessoas jovens, capacitadas e, na verdade, conheciam muito bem. A Cris é uma pessoa que é funcionária pública, já trabalhamos juntas. Eu e o João Antônio não tínhamos, assim, muito contato, né? Mas conheci ele depois, a gente sentou, conversou e gostei também muito dele, do posicionamento dele, né? Então, a gente foi de acordo, sim, a essa coligação, né? Então, estávamos aí para abraçar e trabalharmos junto para essa majoritária. Seguem junto agora essa coligação que se formou para estas eleições? Seguem na Câmara? Olha, Sandra, estamos conversando, mas eu acredito que sim, né? Acredito que sim. Essa coligação foi feita para a majoritária, para trabalharmos junto por Portela, por nosso município. E eu acredito que vamos seguir, sim, com essa coligação. Irineia, mais uma vez eu quero te agradecer você ter vindo aqui no escritório do Portela Online, aqui no estúdio do Portela Online, para a gente gravar essa entrevista. E eu queria te colocar à disposição aí para que você faça as suas considerações. Primeiramente, agradecer a você, Sandra, pelo espaço cedido. Quero agradecer aos eleitores a confiança pelos 317 votos. Eu sei que foi uma campanha mais silenciosa, uma campanha diferente, mas estamos aí para representar muito bem vocês. Ao grupo de professores do nosso município, também quero agradecer o apoio. Foram vários colegas aí incentivando e apoiando. E estaremos lá para representar essa classe de professores e também o funcionário público. E agradecer também a minha família, que esteve ao meu lado, me acompanhando. Aos meus amigos que me acompanharam, que fizeram visitas comigo. E dizer que, se é para o bem do nosso município, estaremos trabalhando incansavelmente. Obrigada, Sandra, e obrigada à comunidade portolense por estar aí representando também esse nosso município.